É isso aí ó, 23 vitórias, 0 derrota, 0 empate, porra, respeita, aqui é o Anderson Silva da vida, irmão, ninguém ganha não Não, 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 não Não, 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 não Entendi para me prender, eu tenho que escolher Alguém rende Ah, mãe, que é a mesma porra, né? Manos do que? É isso aí blessed O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O próximo propósito vai ser um combate para você. Beleza combo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Great speed on that combo. I like it. Alright. 30 segundos left. Yes, that's the way you put him on his back. Come on. Nice work today. That was some good control from the top. From there, you can dictate where the fight goes. And look, he's gonna attack some more of the boss. What does that ever want? Okay. We've gotta order out this combo. No... Alright. Good job. No drive too right to... Let's go for it... Put it on it. Let's do it. Yes. Yes. Let's go for it. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que você tem que fazer, cara? Falei que eu vou te arrebentar cara, porra, respeita rapaz, que é Brasil rapaz, que é Brasil rapaz, e aí, a gente vai chegar aqui jogando pra cima e pronto rapaz, você é maluco, toma esses ganchos, ó, toma esse gancho, acha que aqui é só moita, aqui é boxe também irmão, fiquei só preocupado com as minhas pernas aí ó, tomou na boca ó, com as minhas pernas, tomou na boquinha e depois eu montei ó, ia finalizar, mas deixa eu bater logo aqui pra acabar o carinha toda roxa, toma uma porrada aí, nocaute! E ainda, o campeão do UFC light heavyweight, campeão do mundo, Helmholtz! Alright, so a nice retention Holy Grail!